O pai de Beatriz Santana Lopes, de 8 anos, esteve na delegacia que investiga crimes de trânsito e registrou o caso. Ele preferiu não falar com a imprensa. Ele só pediu para que a justiça fosse feita, de que o rapaz fosse investigado, mas que ele também não queria muito se manifestar sobre esses fatos, porque ele disse que na hora do acidente ele pediu muito adeus para salvar a filha. Então ele falou que não queria, na visão dele, nenhum mal para esse condutor, mas que ele queria que a justiça fosse feita. Beatriz foi atropelada na tarde de domingo, enquanto atravessava a rua. Com o impacto, ela foi arremessada para a calçada. O motorista fugiu sem prestar socorro. O advogado do condutor foi até a delegacia e se colocou à disposição da polícia. De acordo com ele, a qualquer momento, o motorista, que tem 21 anos, irá se apresentar à polícia civil. Vai ser apresentado após os procedimentos que a delegada tem que realizar, certo? E após esse procedimento, aí a gente vai entrar em contato com ela, ou ela vai entrar em contato comigo. Eu peguei o telefone dela, ela pegou o meu. E a gente vai agendar um horário formal para estar trazendo o meu cliente aqui para ele ser ouvido. Agora que a adict foi acionada, uma investigação vai começar a fim de descobrir dois principais pontos. O primeiro é se o motorista estava bêbado e se a versão que ele disse à polícia é ou não verdadeira. E, em segundo lugar, a velocidade em que o carro estava. Para isso, a polícia técnico-científica será acionada ainda nesta terça-feira. Nós vamos ouvir testemunhas que estavam no local. Vamos solicitar um exame pericial de vistoria no automóvel. Solicitaremos também um exame pericial nas imagens para tentar determinar a velocidade em que o condutor trafegava naquele momento. Vamos tentar identificar se ele fez a ingestão de bebida alcoólica ou não. Então, todos esses elementos vão ser elaborados durante a investigação.